O que vai, moleque? Quem tá apaixonado aqui? Sorta a paixão que tá no peito e derrama junto comigo! Seja como for Eu te devo agradecer Quem me apresentou O amor foi você Pra mim é e sempre será Um presente ao seu lado está E se o destino nos separar Em outra vida eu vou te esperar Amor, esse amor Sem verdade vai ficar O amor não morre E Deus vai preparar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar O amor não morrer O amor não morrer O amor não morrer E se o destino você levar Em outra vida eu vou te esperar Se eu for ser verdade vai ficar Mas o amor não morre que Deus vai levar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Se eu for ser verdade vai ficar O amor não morre que Deus vai preparar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Um cantinho pra nós dois no céu